De acordo com o Arquivo Global de Ataques de Tubarão, 2015 foi um ano com recorde de ocorrências registrado nos oceanos. Foram 98 incidentes, sendo 6 fatalidades, resultado 26 vezes maior que os de 2014 e 40 vezes maior que a década anterior. São vários os motivos que levaram a esse acréscimo, entre eles a recuperação da população de algumas espécies pelas restrições pesqueiras e alterações na distribuição e uso das áreas pelas espécies em resposta às mudanças climáticas. A Austrália é um dos países com maior volume de ataques. Só o estado de New South Wales identificou, desde janeiro de 2014, 27 interações não provocadas com tubarões, sendo que seis causaram lesões sérias e três terminaram na morte de humanos. A bióloga brasileira Camila Domit é uma das pesquisadoras que participaram do projeto e explica o motivo com que fez que a Austrália tivesse essa iniciativa. A costa da Austrália, na verdade o país, ele tem uma fama já internacional pela preocupação em conservação com o ambiente marinho. Tem diversas áreas, várias unidades de conservação marinha, parques marinhos. Existe uma legislação bastante forte com relação à pesca, às pescarias, tanto comerciais como a pescaria esportiva, exatamente para reduzir os impactos em cima da fauna marinha. Obviamente que por conta de toda essa proteção, as populações, que eram um dos objetivos, as populações de fauna silvestre, incluindo os tubarões, se recuperaram ao longo desses anos. E daí, possivelmente, essa é uma das causas do aumento da interação com os banhistas em algumas regiões, que é o caso, por exemplo, desse projeto que eu estou acompanhando, que está sendo conduzido na região de Bálina, que é no norte de New South Wales. Camila fala também da sua participação no projeto. Os tubarões têm uma chance muito menor de virem a óbito quando são capturados por esses dispositivos, por esses espinhéis. Essa é uma das tecnologias que o governo está usando. E a outra tecnologia, até por uma pressão maior da sociedade, foi colocar as redes. Só que essas redes não podiam ser redes normais. Então, elas foram redes desenvolvidas com uma tecnologia de engenharia, para que os tubarões pudessem ser pegos ainda com vida, para evitar a captura de outras espécies. E além da tecnologia da própria engenharia da rede, tem a tecnologia de dispositivos de afugentamento de fauna. Por exemplo, o uso de pingers, que afugentam os mamíferos marinhos dessas redes. A minha aproximação no projeto foi para ajudá-los no treinamento com relação ao comportamento e a tecnologia dos mamíferos e das tartarugas marinhas. Como que eles poderiam reduzir o estresse, se tivesse captura dessas espécies. Como que eles poderiam reduzir o estresse para garantir uma menor taxa de mortalidade desses animais. E abastecê-los com informação com relação ao comportamento e ecologia dos animais, para envolver novos dispositivos, para reduzir a captura também deles. Não só a mortalidade, mas a captura deles nas redes. E por outro lado, a gente aprender mais sobre essa engenharia, sobre essas tecnologias, para aprimorar o nosso projeto aqui no Brasil, que não é voltado a tubarões. E sim a redução da captura de lufinho e tartaruga em redes comerciais usadas aqui no Brasil. Então, a nossa parceria é muito mais voltada na tecnologia que eles estão usando do que simplesmente nos tubarões, entendeu? O projeto de sharks, que é feito ali pelo departamento do Prime Industry de New South Wales, ele já tem alguns resultados desse primeiro mês, onde as redes foram colocadas. Nesse primeiro mês, eles tiveram uma captura de 43 indivíduos, em torno de 30% eram as espécies-alvo do projeto, que são as espécies que têm maior interação com os seres humanos. Isso é um resultado bem semelhante ao que já se encontrava, ou bem semelhante próximo ao que se encontrava em Sydney. Mas a grande vantagem desses resultados das redes nesse primeiro mês é que a taxa de mortalidade dos animais que foram capturados foi menor do que 30%. Então, em torno de 70% desses 43 animais que foram capturados, eles tiveram vivos, eles saíram da rede vivos. E isso é um resultado super importante e significativo quando a gente compara com os dados de Sydney, que tinha uma taxa de mortalidade muito maior. No Brasil, o litoral de boa viagem no Recife é o que mais contabiliza ataques por tubarão em toda a América Latina, e o quinto com mais registros de acidentes em todo o mundo. O projeto iniciado na Austrália tem a meta de chegar no Brasil ainda este ano. Com produção de Bruna Caroline, Leilani Garcia para o Conexão Novo Tempo.